O salário mínimo passou por um novo reajuste a partir desse mês. A remuneração mensal passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Especialistas apontam que esse valor não atende as demandas da população. Vamos conferir. R$ 1.320. O novo valor do salário mínimo já foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E pela primeira vez após seis anos, tem ganho real acima da inflação. Mas será que esse aumento é suficiente para suprir as necessidades da população? Eu moro de aluguel. Eu tenho duas crianças pequenas. Água, luz, comida, remédio, escola de criança. Tu acha que dá? Eu tenho certeza que não dá não. A não ser que a gente vá comer só arroz, ovo, feijão. E olha lá, se der, porque o negócio está triste. E com R$ 6.000? Ah, com R$ 6.000, com certeza é uma coisa melhor um bocado, né? Que é muito difícil o nosso salário para esse valor todinho. Pelo minimozinho que eu sei, em estimativa, o salário mínimo necessário para poder cumprir com noções básicas de sobrevivência seria no mínimo R$ 5.000. Dito a situação básica que a gente está, realmente é uma coisa bem complicada. Mas provavelmente não. Não vai mudar muita coisa, ainda mais com uma inflação. E ganhando R$ 5.000, você acha que ia facilitar a vida da população brasileira? Não, realmente facilitaria. Colocando na ponta do lápis, os gastos básicos de uma família brasileira incluem alimentação, moradia, saúde, higiene, transporte e educação. Apenas a cesta básica já representa 30% desse valor. A grande questão é que as despesas fixas sofrem reajustes mensais. Já o salário, com apenas um reajuste anual, acaba não acompanhando. Se a gente for realmente verificar a economia como um todo, a gente percebe que os custos de uma família, o custo de um empregado, o salário mínimo não comporta ainda. O salário mínimo vai ter mais custos que não suprem exatamente os custos como um todo. Vê lá, cesta básica, combustível. E o que acontece também? O salário mínimo é reajustado uma vez por ano. Mas os demais preços, o preço da cesta básica, o preço do combustível, são reajustes que acontecem durante o ano. Então, como eu disse antes, esse aumento corrige a inflação, mas ele não supra a necessidade básica do trabalhador. Um levantamento do Diaese aponta que para suprir os gastos prioritários, bem como de lazer, os trabalhadores precisariam ganhar em torno de 6 mil reais por mês. Um valor quase cinco vezes maior que o atual. Por mais que uma família seja, vamos colocar aqui, eles calculam lá como sendo quatro pessoas. Então, a renda per capita dessa família seria com base nesses 6 mil reais. Se a gente pegar a renda per capita de um salário mínimo hoje, de uma família de quatro pessoas, vai dar um valor bem abaixo de 250 reais. Então, se você para para pensar, só a cesta básica, também com base nos cálculos, é por volta de 500 a 600 reais. Então, só a cesta básica já come metade do salário, o salário mínimo. Então, a gente percebe que realmente o salário mínimo hoje não atende as necessidades realmente do brasileiro. Vamos acompanhar agora a evolução do salário mínimo nos últimos anos. Em 2017, ele era 937 reais. Em 2018, 954. Em 2019, 998. Em 2020, ele subiu para 1.045 reais. Em 2021, 1.100. Em 2022, 1.212. Em 2023, entre janeiro e abril, 1.302 reais. Já entre maio e dezembro, 1.320 reais. Está muito pouco. As coisas aumentaram muito e não está dando, não. A questão é o valor de compra, né, Pedro Alcântara? Dos brasileiros, o poder de compra. A gente sabe que a inflação acaba impactando diretamente. A gente vê aí uma crescente, mas ao longo dos anos, embora esse valor do salário tenha aumentado, o poder de compra não aumentou, né? Não aumenta. O salário não acompanha esse ritmo. Aqui teve um presidente da República chamado João Batista Figueiredo. Não sei se você era da senhora nessa época, né? E perguntaram para ele, presidente, se o senhor ganhasse o salário mínimo, o que o senhor faria? Ele respondeu na lata. Dava um tiro no coco. Cabeça, né? E tem um órgão chamado Dieese, que durante muitos anos infernizou a vida dos presidentes não ditos à esquerda. Que toda vez que é divulgado o salário mínimo, esse Dieese fazia os cálculos e dizia, não, o salário mínimo não é esse, não. Eu estou morrendo de saudade dele, que ele nunca mais apareceu para dar a opinião dele sobre o salário mínimo. Cadê o Dieese? O salário mínimo não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse.